Antes, eu quero te pedir, se inscreve aí no nosso canal, deixa comentários, joinhas e tudo mais. E lembrando que eu tenho um canal de culinária, então te peço, vai lá também, se inscreve, tem muita receita boa, tanto de Portugal quanto do Brasil. Pra começar, eu quero te mostrar aqui, olha, a casa por fora, né? Também conta. Olha aí. Essa aqui é uma casa de três andares, não dá pra ver, mas aqui em cima tem outro andar ainda. Segundo, eu moro aqui nesse andar. É onde eu pago 300 euros por mês de aluguel. É uma casa que vocês vão ver, é muito grande. Aqui, essa janela é o meu quarto, aqui é a sala, estacionamento e aqui a entrada. Como eu já falei em outros vídeos, eu moro de frente a frente com o café. Bar, aqui geralmente eles chamam de café. Essa casa aqui, olha, eu vou mostrar por fora mais um pouco. É dividida assim, olha, ao meio. Então aqui é o café, aqui tem a minha casa, em cima outra casa, outra casa e lá em cima tem mais dois apartamentos. Aonde eu morava, a gente entrava aqui, olha, nessa porta daqui. E ali, olha, é a tal janela que eu falava pra vocês que era pequenininha, que era a única janelinha que a gente tinha em casa. Aqui é o café, é o bar. Ali é conhecido como paradinha, pousadinha, mas não dá pra ver. Então vamos lá em casa. Olha só, aqui é a porta do bar. Aqui quem mora nos andares de cima entra aqui, quem mora embaixo entra aqui. E aqui é a porta da minha casa. E olha aí o Davi. Dá tchau, Davi. É, manda beijo. Davi tá assim hoje porque tá muito, muito calor. Olha aí os vizinhos. E aqui, gente, o autocarro passa aqui na porta. Então todo dia de manhã é só sair pra fora e pegar o autocarro. Vamos entrar, Davi? Bom, tá aqui meu tênis. Devidamente fora as coisas que a gente usa. Fica tudo aqui fora quando a gente sai, né? Por causa de Covid-19. Bom, olha aqui, olha. A vista que eu tenho lá de fora. Bom, eu vou mostrar detalhe, detalhe, pedaço por pedaço da casa. Essa é a nossa sala. Então, assim, como é de frente pro bar, mesmo assim não tem muito barulho. Fechou a porta aqui, acabou o barulho. Como eu já falei em outros vídeos, essa casa que nós alugamos, ela já vem toda mobiliada. Então tem aqui uma mesinha de computador, né? Quando eu tinha um computador grande, eu deixava ele aqui. Esse é o tripézinho que eu uso pra gente poder fazer aqui os vídeos. Olha aqui. Olha aqui. Essa foto aqui, gente, foi uma semana antes de mudar pra Portugal. E essa daqui é minha mãe quando ela veio aqui em Portugal. Minha mãe já veio aqui uma vez. Aqui o carrinho do Davi, que nós trouxemos do Brasil. Nós não trouxemos esse carrinho. Aliás, nós não compramos aqui, já viemos com ele. E aqui uma visão melhor da sala, né? Que é onde eu vou mostrar primeiro. Essa casa veio mobiliada, veio aqui com esse sofá, de três lugares. Aqui um sofá de dois lugares. Ali é o nosso quarto, que eu também já vou mostrar já, já. Mesinha de centro. Uma orquídea que a Beatriz comprou. Dez euros, gente, uma orquídea aqui. Então, aqui esse móvel, é o móvel que eu ganhei do meu ex-patrão. E tudo que a gente ganha aqui, a gente guarda, né? Tá aqui o Leonardo, o filho da Beatriz, olha. É ele que a gente tá querendo trazer, mas aí veio coronavírus, atrapalhou a coisa toda. Davi, Davi, Davi. Essa aqui é a foto que o Davi tirou na creche. Quando ele ainda tinha um ano de idade. Aqui minha sogra. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Mas a minha sogra, meu sogro e o Léo. E esse é o Davi. Davi, cadê sua bola? Olha, ele já veio com tapete, veio com tudo. Então, nossa sala veio toda montadinha. Olha, Davi vai buscar a bola dele. Cadê a bola? Bom, aqui é a nossa cozinha. Eu vou mostrar um pouco mais de detalhe pra vocês, olha. Também toda mobiliada. Tem aqui algumas coisas, mas foi coisas que nós compramos pra nós mesmos. Mas aqui, essa casa, gente, eu acho que ela já me prepara pra esse tipo de situações, né? Pessoas que mudam pra cá. Então, isso aqui é um sofá, mas é um sofá-cama, né? Então, se a gente fosse dividir casa com alguém, poderia ser um lugar pra alguém dormir. A minha mochila. Tô mostrando tudo. A minha mochila que eu levo pro trabalho todo dia. Comprei no Brasil também. Como eu falo pra todo mundo, marmita sempre. Olha, então coloco minha marmitinha nessa bolsa térmica. Coloco na minha bolsa e vou pro trabalho. Todo dia de manhã, né? Então, isso é um sofá-cama que também já veio. Esse tapete verde nós ganhamos do meu ex-patrão. Tem aqui uma mesinha pequenininha. Algumas tacinhas que a gente compra, né? Comprou pra ela tomar vinho. Daqui a pouco eu vou explicar isso daqui, olha. Que é um aquecimento. Mesa com seis cadeiras. Tô mostrando mais detalhado pra vocês verem que realmente é uma casa muito, muito boa. Aqui, então, a parte nossa da cozinha. É uma cozinha muito grande. Quando tá frio, alguma coisa, ou o Davi quer brincar, jogar bola, a gente joga bola aqui na nossa cozinha. É bem grande, né? Bem bacana, olha aí. Quem me dera ter uma cozinha dessa no Brasil. Aqui são os armários básicos que vêm. Aqui a gente guarda. Vou mostrar tudo, gente, olha. Café, açúcar, coisas assim e tal. Essa portinha aqui é mais por causa do exaustor. Mas tem aqui também algumas coisas. O fogão. Beatriz fez uma janta agora há pouco. É elétrico. A gente não tem aqui fogão. Olha, a gente liga aqui, olha. Pronto, tá ligado. Agora aqui vai ficar vermelho. Olha lá. Muito bem. E aí esquenta. É tudo elétrico. Não usamos gás aqui em casa. Armários. À vontade. Tá vendo o tanto de armário que tem? Lembrando que isso tudo já veio. Não compramos nada. Isso aqui é uma cervejinha que eu tomo de vez em quando. Por acaso tomei hoje. Vinte e oito cêntimos essa cerveja. E é isso. Como vocês podem ver, a única coisa que nós compramos para entrar aqui mesmo nessa casa foi talheres. Aqui, olha. Tem aí algumas coisas. Tem mais algumas ali. Tem uma outra gaveta lá na frente que também tem. Isso aqui já tinha na casa. Já tinha na casa. Detergente é o que a gente compra todo mês, né? Aqui. Vou mostrar para vocês, olha. Algumas xícaras, coisas. Isso aqui tudo que já estava na casa, olha. Também aqui em cima. Esses copos a Beatriz ganhou de uma amiga dela, onde ela trabalhava. Essas canecas a gente comprou. Isso aqui ela ganhou também. Então a gente ganha muita coisa. Bom, essa parte aqui não. Aqui tem um micro-ondas. Olha aí, olá. Bom, então aqui o micro-ondas. Aqui eu tenho um forno elétrico. Lembrando, gente, que eu não comprei nada disso, tá? Deixei ligado só para vocês verem por dentro como é que é um forno elétrico daqui. Apesar que no Brasil também eu sei que é a mesma coisa. Aqui. Máquina de lavar. Também desse tipo que abre na lateral. Da casa também. E pronto. Agora aqui na parte de cima. Coisas que aí a gente aqui compra, né? Aqui tem uma coisa muito interessante isso daqui, olha. É um... É um aquecedor de água. Isso aqui encosta ali embaixo. E eu imagino que tem uma resistência aqui por baixo que esquenta a água muito rápido. Então no começo a gente tinha uma caneca, esquentava no fogão. Depois, a minha irmã me deu aquilo. Mas isso aqui custa 15 euros, gente. 15, 20 euros. Dá para comprar um negócio desse. Então a gente põe a água aqui. Em menos de um minuto a água... Olha aqui, olha. Fica vermelhinha. Com um minuto. Uma jarra dessa cheia aqui. Dois minutos para encher. Aqui temos uma cafeteira. De café expresso. Que a gente ganhou. Então aqui, olha. Mete a cápsula. Apertou. Bota a água ali atrás. Ganhamos. Numa compra que fizemos no supermercado. No mini mercado que eu já mostrei no outro vídeo aí. Comprava lá 50 euros e ganhava a cafeteira. E é da marca Continente. Então, claro que as cápsulas é Continente. Esse aqui é o liquidificador que eu uso para fazer minhas receitas. Também compramos aqui. Foi 40 euros. Aqui, olha. É de vidro. Coisa muito boa. A batedeira da Beatriz. Que leve. Foi 129. E um processador. Que a gente usa também muito aqui em casa. E esse processador, gente. Eu comprei ele usado. Tem uma loja de usados aqui em Viseu. Aqui é onde a gente guarda as nossas comidas. Do lado de cá, os pratos. Muitos. Esses pratos aqui. Nenhum desses pratos são nossos. Nós não compramos nenhum prato. Já estava tudo aqui na casa. Se eu não me engano, eu acho que a Beatriz ganhou um ou outro. Aqui uma forminha de empadinha. É da Beatriz. Mas o que eu quero mostrar? A casa já veio imobiliada, inclusive com pratos. Do lado de cá, algumas vasilhas. De plástico e tal. Coisas que a gente comprou. Então, no início, você vai precisar comprar alguma coisa. Tem aqui forma de bolo quadrada, redonda, não sei o que. Muita coisinha. Esse tipo de coisinha você vai ter que comprar. E por fim, aqui a geladeira. Eu imagino aí, sei lá, duzentos e poucos litros. Graças a Deus está cheinha. Que faz parte da cozinha e já veio. Ainda aqui nessa parte. Bom, a minha casa literalmente alugada é até aqui. Só que a senhora vai construir aqui um T1. Olha o tamanho. Provavelmente vai ter aqui uma cozinha. Aqui vai ser o quarto e tal. Não sei. Está meio assim. Não está bagunçado, não. Aqui umas hortinhas que a gente tem em casa. Olha. Beatriz é que sabe o nome disso. Mas essa área aqui não conta como a casa. Mas a gente tem acesso. Então, o Davi fica aqui brincando. Fica por conta dele isso daqui. Ele tem ali um velatrolzinho. Cadê? Sumiu. Está por aí. Então, agora eu vou mostrar para vocês o quarto. Olha aqui a sala. Aqui é um quarto. Um dos quartos que a gente não usa. Olha. Olha aí. Quando minha mãe veio, ela ficou aqui nesse quarto. Tem uma penteadeira. Tem um criado mudo. Tem aqui uma cama de casal. Outro criado. Um guarda-roupinha. Aqui uns ursinhos que o Davi ganhou. Olha aí. E ali em cima tem a banheira do Davi. Quando ele veio para cá, bem nenenzinho, paguei 10 euros nessa banheira. E aqui o nosso banheiro. Olha lá. Bom. Nosso banheiro aqui, gente. Para quem não viu, olha. O apagador é do lado de fora. Não é igual no Brasil que é aqui. Olha. Do lado de dentro. Por que é fora? Quando é inverno e a gente toma um banho... Quer tomar banho, Davi? Não, seu porco. Vamos tomar banho? Não gosta, gente, de tomar banho. Fica do lado de fora. Por quê? Porque aqui enche de névoa, né? De vapor da água quente quando é inverno. Muita, mas muita água mesmo. Isso aqui você não enxerga nada. Então, se o apagador é do lado de dentro, corre o risco de acumular água nele e dar curto, né? Então, o nosso banheiro é assim. Olha aqui. Uma coisa que você vai encontrar aqui é um cilindro de aquecimento de água. Então, a água vem fria. Esse é um cilindro muito grande. A água esquenta e joga água quente aqui na torneira. Joga água quente ali para a gente tomar banho. Joga água quente também lá na cozinha. E aí você acha que é um pouco exagero, mas realmente no inverno tem que ser água quente para lavar a vasilha. Aqui o nosso banheiro, olha. Aquilo ali sai. A gente toma banho do jeito que quiser. Para dar banho no Davi é muito bom. Sempre vocês vão encontrar vaso e bidê também com água quente. Temos aqui um móvelzinho. Olha, outra coisa. Sabe aquelas coisas baratas e caras? Olha, comprei isso no chinês. 4,50 euros. Usei uma vez para nunca mais. E aqui, olha. Tomada com tampa. Justamente por causa do vapor que eu te falei. Como isso aqui ainda vai ser uma outra casa, aqui tem uma janela que dá para aquele outro cômodo. Vamos continuar. Agora só falta o meu quarto. Pula, Davi. Pula. É isso, gente. Davi só vive pulando de cama em cama. Agora vamos, então, para o último cômodo da casa, que é o meu quarto. Deixa eu acender e ver se fica mais claro. Olha o nosso quarto. Tem aqui uma cama de solteiro, que o Davi dorme aqui. Por quê? Porque na época do inverno, gente, a gente liga o aquecedor, esquenta esse quarto só para economizar luz. Porque se eu for aquecer a casa toda, meu Deus. Caminha de solteiro do Davi, a nossa cama, criado mudo. Aqui tem um computador, que é onde eu edito os vídeos. Olha, notebook. Paguei 350 euros. Notebook muito bom. Pula, Davi. Pula. Davi pula muito, gente. É o dia inteiro. Tem aqui uma poltronazinha, que o Davi gosta de sentar para assistir televisão. Ventiladorzinho básico, porque o calor está arrebentando aqui. E essa casa não tem ar-condicionado. Ela só tem aquecedor, que ainda assim também não é nosso. É do senhor de cima. Então, assim, isso aqui é uma máquina, esse aquecedor, tipo uma geladeira, assim. Vou explicar. Vamos terminar aqui, olha. Tem aqui, então, televisãozinha. Pagamos 129 euros numa televisão de 32 polegadas. A Mel, que é a empresa que a gente usa, não recomendo. Um fone que eu consegui comprar aqui nesses tempos, olha. Esse fone, gente, no Brasil custa mil e tantos reais. Aqui eu paguei 90 euros nele. Um guarda-roupa, que a gente tem no nosso quarto. Quatro portas. E aqui o velotrol do Davi, que minha mãe deu para ele de presente. mandou dinheiro, a gente comprou. Aqui o móvelzinho, que eu ganhei também. Tudo que eu ganho aqui, eu guardo. Então, essa é a minha casa, gente. Olha aí, oi. Essa é a minha casa aqui em Portugal. Está pensando em vir para Portugal? E só para falar, né? Pago 300 euros nessa casa toda. Davi, dá tchau. Só do aqui para dar tchau. Vem cá, dá tchau. Deu tchau. Então, é isso. Se inscreve aí no nosso canal, deixa comentário. Essa é a nossa casa em Portugal. Casa de pobre é assim em Portugal, gente. Eu acho muito, muito bacana essa casa. Mesmo que está pouco afastada. Não está, assim, absurdamente afastada do centro. Mas também é um achado, né? Olha, o ônibus... O ônibus acabou de passar. Então, todo dia de manhã ele passa, eu vou para o ponto, ele desce, vai lá embaixo, faz uma... A roda e volta, e eu já estou lá no ponto. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado da nossa casa. E você vai ser bem-vindo em Portugal e aqui em casa, tá bom? Até mais.